No vídeo de hoje você vai aprender a estratégia probabilística mais braba de 2024. Fala minha rapaziada! Sejam muito bem-vindos ao canal. Meu nome é Vitor e hoje, rapaziada, estou trazendo aqui para vocês a estratégia mais braba que você vai ver aqui no ano de 2024, rapaziada. Essa estratégia aqui no gráfico da Bullets está batendo 10 a 0, garotinho, exatamente. E isso é mais do que o suficiente para você bater a sua meta todo santo dia, garotinho. Então fica comigo até no final do vídeo que eu vou te passar a estratégia, te passar também um outro indicador para você utilizar como confluência com ela para a sua assertividade ficar ainda mais alta. Mas antes da gente começar o vídeo, rapaziada, eu quero convidar você a fazer parte do nosso grupo gratuito que tem lá no Telegram. Nesse grupo, rapaziada, eu passo planilhas, passo scripts e estou passando sinais diariamente também. Esses sinais estão batendo direto 10 a 0, 9 a 1, tem uma galera lá fazendo grana. Então não perde tempo, garotinho. Entra aí no link que vai estar na descrição e vamos fazer uma grana junto. Quero convidar você também que está chegando agora no canal a se inscrever, ativar as notificações que toda semana eu estou trazendo só conteúdo brabo aqui para a rapaziada. E também vai deixando seu like, que eu sei que você vai gostar do vídeo. A gente consegue atingir mais pessoas, ajudar mais pessoas. Eu fico sempre motivado a trazer o melhor conteúdo 100% de graça para vocês. Beleza, rapaziada? Então vamos parar aqui de enrolação e vamos para o vídeo porque essa estratégia está braba demais. Pelo amor de Deus! Pega a visão, rapaziada. Estamos aqui no gráfico da Bullex. Eu estou utilizando essa estratégia na Bullex porque aqui ela está funcionando muito bem. E na Bullex, rapaziada, o pagamento está caindo muito rápido. Você consegue fazer um depósito de R$60,00 e aí você alavanca esses R$60,00 principalmente com essa estratégia. Você saca os R$60,00, que o saque mínimo é R$60,00 e aí você continua subindo somente o lucro. Isso é muito bom, garotinho. Então se você não tem o cadastro ainda na Bullex, acessa o link aí que vai estar na descrição para a gente fazer uma grana com essa estratégia. E como que funciona essa estratégia, rapaziada? Já sem enrolação, ela é muito simples e muito fácil. Você só tem que ter atenção. Então pega a visão no que eu vou te passar. Se precisar anotar, anota. O que a gente vai fazer aqui, rapaziada? Primeira coisa, essa estratégia é no gráfico de um minuto. O que a gente vai fazer? A gente vai vir aqui no cantinho da tela do gráfico da Bullex. Vai colocar o tipo de gráfico em velas. Se eu estiver em linhas, você coloca em velas. Clicou aqui em velas, você vem aqui embaixo, em período de vela. Clica aqui, coloca um minuto. E aqui nessa parte aqui de baixo, redimensionar automaticamente, você deixa desmarcado para não desconfigurar o gráfico. Beleza? E aí o que a gente vai fazer depois disso? A gente vai dar um zoom na tela até aparecer quadrantes, rapaziada, com cinco velas de um minuto dentro desses quadrantes. Aqui na Bullex, ela mostra para a gente os quadrantes. Então, a gente não precisa fazer nenhum tipo de marcação. São estes aqui, são esses risquinhos aqui. Sempre que tiver esses risquinhos com cinco velas de um minuto dentro, você já está apto a fazer a estratégia. E como que ela vai funcionar? É muito simples e muito fácil. O que você vai fazer, garotinho? Você vai sempre observar a primeira vela e a segunda vela desse quadrante. A regra é que essas duas velas aqui sejam iguais. Elas sejam da mesma cor. Nesse primeiro quadrante aqui, a primeira vela foi verde e a segunda vela foi vermelha. Então, a gente não vai fazer nada nesse quadrante, rapaziada. O nosso gatilho é o quê? Quando as duas velas forem iguais. E agora você vai ver como que isso vai acontecer. Olha só, no próximo quadrante, a gente teve aqui a primeira vela vermelha e a segunda vela vermelha. Show de bola? Essas duas velas aqui foram da mesma cor. Uma vez que elas são da mesma cor, o que a gente vai fazer, garotinho? A gente vai fazer uma entrada aqui na terceira vela, dizendo que ela vai ser igual às velas anteriores. Dizendo que ela vai ser vermelha. O que a gente faz? Nesse caso aqui, a gente clica no abaixo e aqui a gente teve a nossa vitória, tá, rapaziada? Basicamente, é isso que é a estratégia. Igual aqui, por exemplo, nesse outro quadrante, a gente não faz nada. Nesse daqui, a gente não faz nada, tá? Essa estratégia, como a assertividade dela é altíssima, ela não aparece toda hora. Então, você vai definir o seu gerenciamento. Ah, eu vou fazer duas entradas, vou fazer três entradas. Você define, faz as entradas e pronto, sai do mercado de meta batida, tá? Vamos ver aqui mais pra frente, ó. Aqui a gente teve mais duas vitórias, né? Foram aqui, ó. Três vitórias em três quadrantes seguidos, tá? Vou fazer aqui a marcação pra você poder enxergar o quadrante, ó. Cinco velas de um minuto dentro do quadrante. E olha só, presta atenção aqui agora, garotinho. Não sai do vídeo, olha só. Depois vai tomar um monte de lojas aí e vai falar que a estratégia não funciona. Então, fica neném aí. Olha só, rapaziada. Aqui, ó, o que aconteceu? Veio uma vela verde, veio outra vela verde. Então, a gente já tem aqui, ó, formado o nosso padrão pra gente fazer a entrada, tá? Aí, o que aconteceu aqui? Veio uma vela vermelha. A gente clicou aqui, ó, no acima, só que a vela foi uma vela vermelha fininha. Nesse caso aqui, a gente vai utilizar nessa estratégia um ou dois martingueios. Vai depender do seu gerenciamento, tá? Se você não sabe como gerenciar uma banca utilizando martingueio, eu aconselho você a assistir o vídeo que vai estar aqui, ó, no card, depois desse vídeo. Você assiste ele, que é um vídeo completo, onde eu ensino a matemática por trás do martingueio pra você bater a sua meta todo dia e ainda tem uma planilha totalmente gratuita pra você, beleza? O que a gente vai fazer aqui? Como que funciona o martingueio, rapaziada? É bem simples e bem fácil. Por exemplo, a gente fez a nossa entrada aqui nessa vela, entramos com 5 reais. Como ela não foi da cor que a gente queria, a gente entra na próxima insistindo pra que ela seja verde. E aí a gente não entra com 5, a gente entra com 10. Por que a gente entra com 10? Porque a gente recupera o valor que a gente investiu anteriormente e ainda tem um lucro, tá? Então aqui a gente entraria com os nossos 10 reais e teríamos um lucro, tá, rapaziada? E teríamos a vitória, clicando aqui no acima, tá? Aqui já foi mais uma vitória, foi a segunda vitória seguida, tá bom, rapaziada? E aqui no próximo quadrante também foi a mesma coisa, ó, mais uma vitória. Duas velas vermelhas, tá? As duas primeiras do quadrante, tá? Tem que ter bastante atenção. Foram essas duas aqui. A gente entrou aqui, ó, na terceira, dizendo que ela seria igual às duas anteriores e tivemos mais uma vitória. A gente clicou aqui no abaixo, tivemos uma vitória tranquila. Aí depois a gente já vem pro próximo quadrante, garotinho. Duas velas iguais e aconteceu igual naquele anterior. Olha só. Veio uma vela verde, né, a gente clicou no abaixo, só que ela ficou verde. Aí a gente entra na próxima insistindo pra que ela seja vermelha. E aqui a gente teve a nossa vitória no martingueio 1. É muito simples e muito fácil essa estratégia, tá, rapaziada? Não tem mistério, garotinho. E agora eu vou mostrar pra vocês um macete também pra você conseguir evitar o loss. Um indicador pra você evitar o loss, tá? Só que antes de eu mostrar aqui pra vocês o indicador, se você, garotinho, não tem tempo de fazer as suas operações, tem que trabalhar, tem que estudar, às vezes fica nervoso na frente do gráfico. Ai, meu Deus, o que que eu faço? O que que eu faço? Isso não é mais problema pra você. Na descrição do vídeo tem um link de uma automação, tá? É um robô que vai fazer as operações pra você de forma automática. Ele tem inteligência artificial, rapaziada. Então você só precisa definir o seu stop win, o seu stop loss e o resto ele faz pra você. Ele localiza a melhor estratégia, o melhor momento de entrada e faz as operações, tá? Se você quiser saber de fato como que ele funciona, acessa o link aí na descrição, demorou? Agora eu vou mostrar aqui pra vocês o indicador que você vai utilizar pra evitar o loss nessa estratégia. Aqui até agora não teve nenhum loss. Vamos ver se teve um loss aqui pra frente, ó. Aqui foi uma vitória, tá? Vitória no Galeon. Aqui foi uma vitória de primeira e aqui outra vitória de primeira, tá? Ainda não teve loss, rapaziada, mas eu vou mostrar aqui pra vocês como evitar o loss. O que que você vai fazer? Você vem aqui em indicadores, vai vir em médias móveis, médias móveis novamente. Você clica no período aqui, ó, e coloca 21. 21, mantém SMA e coloca aqui a cor que você quiser. Vou pôr roxo, com uma espessura um pouquinho maior, né? E pronto, clica em aplicar. Agora a gente tem aqui, rapaziada, no nosso gráfico uma média móvel. Como que funciona esse indicador, garotinho? Sempre que as velas estiverem, ó, passando acima dessa média móvel, significa que a tendência está de alta. Sempre que elas estiverem passando, ó, igual aqui, ó, abaixo da média móvel, significa que a tendência está de alta. Então a gente vai sempre priorizar a tendência. Aqui, ó, como está num gráfico de alta, se vier duas velas vermelhas seguidas e a gente fazer a entrada na terceira, a gente não vai entrar pra gente evitar o loss. A gente só vai entrar aqui se tiver duas velas verdes seguidas, tá? Da mesma forma quando a tendência for de baixa. Se tiver duas velas verdes seguidas, a gente não entra na terceira do quadrante. Pegou a visão, garotinho? É muito simples e muito fácil. Essa média móvel ajuda demais a você evitar o loss aqui no gráfico, tá? Agora eu vou mostrar pra vocês, na prática, como que faz as operações pra não restar dúvidas e você já sair desse vídeo fazendo muita grana. E se você ficou aqui até no final do vídeo, porque tem muita gente que já saiu, o pessoal já saiu voado aí, já está tomando um monte de loss. Você não. Você é brabo. Você não toma loss. Você não quebra a banca. digita aí no comentário, tropa do final. Comenta aí no vídeo, beleza? Então vamos fazer aqui nossas operações. Eu vou abrir até um outro par. Olha aqui, rapaziada, uma oportunidade. Olha só. Já apareceu, então nem vou abrir outro par, não. Tá vindo? Duas velas verdes. Presta atenção. Você coloca aqui o valor da sua entrada de acordo com o seu gerenciamento, tá? E aqui no cronômetro, aqui embaixo, quando esses segundos aqui, ó, chegar em 30 segundos, tá, rapaziada? 31 mais ou menos, a gente vai entrar, que é o momento que vira a vela, o momento que nasce uma outra vela, tá? Então na hora que aqui nesse tempo chegar em 31 segundos, 30 segundos, a gente vai clicar aqui no acima, beleza? Vamos ver aqui, ó, 34, 33, vamos ver aqui. Pronto. Agora é só aguardar, garotinho. Olha só, rapaziada, agora tá faltando 30 segundos pra finalizar essa vela de um minuto. Aí o que a gente vai fazer caso ela fique vermelha? A gente clica aqui em nova opção, tá? Independente se tá ganhando ou se tá perdendo. Se o seu gráfico mudar pra 5 segundos, você volta com ele pra 1 minuto, tá? Já até foi vitória aqui. Aí, olha só, voltando aqui, tá, rapaziada? O que que você vai fazer? Você vai abrir uma nova opção, tá? Se demorar abrir, você já deixa aberto o mesmo par, tá? Dois pares abertos. Que aí o que que você vai fazer? Antes de finalizar a vela, você vai colocar aqui o valor do martingueio. E se a vela aqui tivesse finalizado vermelha, a gente entraria nessa vela aqui insistindo pra que ela fosse verde, tá bom? Não tem mistério. Mas como você pode ver, essa estratégia, ela é um absurdo. O que que aconteceu aqui? Por que que eu fiz essa entrada, garotinho? A gente tem aqui, ó, o nosso quadrante, né? Este é o quadrante. Veio essas duas velas aqui, ó. Duas velas iguais, né? As duas primeiras do quadrante. E estão acima da média móvel. Essa daqui, ó, rompeu a média móvel. Entrei aqui pra essa vela aqui ser verde também, continuando o fluxo de velas, tá? E tivemos aqui a nossa vitória de primeira. Se você fizer dessa forma, a maioria das vitórias que você tiver vai ser de primeira. Você vai bater a sua meta muito rápido, beleza? Basicamente, esse é o vídeo de hoje, rapaziadinha. Se você gostou, já deixa o seu like, se inscreve no canal. E se você ainda não tem o cadastro na Bullex, acessa o link aí que tá na descrição. Faz o cadastro e vamos fazer uma grana junto. Beleza, rapaziada? Tamo junto? Valeu!